Boa noite, boa noite a todos e todas. Bem-vindos aí nesse primeiro encontro, nesse primeiro seminário dos escritos desse ano. Lembrando para quem está participando da primeira vez desse encontro, em 2019, vou fazer um rápido histórico, em 2019 lançamos essa ideia de fazer um seminário sobre os escritos e a cada encontro, então, nós trabalhamos um dos textos dos escritos. Estamos fazendo uma ordem sequencial, indo texto a texto, encontro por encontro. Então, funciona mais ou menos dessa maneira, a gente faz um comentário sobre a nossa leitura do texto, dos escritos. Hoje é o texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Após esse primeiro momento de apresentação, de comentário, eu passo a palavra para uma colega, que eu geralmente convido, então, para apresentar uma questão, um pequeno fragmento, um comentário acerca do texto também, e depois abrimos para perguntas e comentários com o público que está aí assistindo, no caso de vocês. Então, inicialmente me apresentando também, eu sou Maurício Malisca, sou psicanalista, membro aqui da Maieutica e coordeno essa atividade. Hoje, quem vai estar debatendo também o texto é a nossa colega Ticiara Matias, que é psicanalista, adjunta aqui na Maieutica. Então, eu agradeço à Ticiara por ter aceito esse convite, de estar aqui trabalhando com a gente. Esse texto, como todos os outros textos dos escritos, um desafio a cada vez, sem dúvida alguma. Então, obrigado a Tici por ter aceito o convite e estar aqui também. Eu gostaria de agradecer também a outras pessoas que estão trabalhando nessa atividade, a Maria Estela Gonçalves, nossa colega também adjunta aqui da Maieutica, que está fazendo a transcrição de todos esses seminários. É uma transcrição que está quase em dia aí, acho que falta um último seminário do ano passado. Essas transcrições estão publicadas no site da Maieutica, no ícone de publicações. Então, muito obrigado. A Maria Estela tem feito um trabalho brilhante aí de transcrição. Então, agradecer o Reginaldo Vieira, que é quem me apoia aí na edição dos vídeos, e também ele, que me auxilia a publicar esses vídeos depois no canal no YouTube, Psicanálise ao Meio Dia, um canal que temos no YouTube. Então, se algum de vocês perdeu o seminário, quiser assistir ou reassistir, enfim, isso está disponível no canal, Psicanálise ao Meio Dia, esse é o nome do canal no YouTube. Então, agradecer a todos esses colegas. Também dizer que essa semana foi pego por uma novidade também, que dois colegas nossos aqui da Maieutica, Andréia Padial e Eduardo Gomes Silva, propuseram um grupo de estudos para também estudar os textos dos escritos, e sendo que o grupo vai acompanhar o nosso seminário, digamos, o grupo vai se reunir e estudar os textos previamente, para esse momento do seminário, o grupo vem para o seminário também com o texto lido e previamente trabalhado. Então, recebi com muito carinho, gostei muito dessa proposta, agradeço aos colegas por essa iniciativa. As inscrições para esse grupo estão abertas, acho que não foram ainda divulgadas na Maieutica, mas está aberta. Atenção, é uma inscrição aberta para os maieuticos, para membros, adjuntos e participantes da Maieutica. Eu sei que nesse momento o seminário é aberto, com outras pessoas de fora, infelizmente os de fora não podem participar. É um grupo para os maieuticos, tá? Então, nesses prolegômenos iniciais, acho que não esqueci nada em termos de agradecimentos, em termos de funcionamento também da atividade. Bom, boa parte de vocês vem acompanhando a atividade nos anos anteriores. Muito bem, então vamos iniciar sem muitas delongas, né? Se eu esqueci... Ah, tem uma coisa que é capaz de depois eu esquecer. Na edição dos vídeos para publicação no canal, muitas vezes a gente cortou umas partes do debate em função que você não tem que entrar em contato com todas as pessoas para ter uma autorização de divulgação de imagem e voz, né? Porque uma coisa é vocês estarem aqui e estão concordando que a atividade está sendo gravada. Outra coisa é a publicação disso num canal aberto no YouTube, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse ano mudamos um pouco a perspectiva, né? Quem participa do seminário, quem faz pergunta aqui e tal, ao fazer pergunta já está concordando, tá? Que isso depois seja publicado no YouTube, tá? Se por acaso alguma circunstância, talvez acontecer algum mal entendido ou algum mal estar, entre em contato particularmente com a gente que a gente pode editar apenas aquela parte que ficou talvez... Enfim, às vezes a gente diz o que não quer e ouve também o que não quer, coisas assim. Se alguém se sente constrangido ou no mal estar com isso, entre em contato com a gente e a gente edita essa parte. Mas se não, então, quem participa aqui já está concordando na sessão da imagem, da sua imagem e do áudio. Isso eu já estou colocando como uma combinação para esse ano. Então, achei que assim fica melhor do que editar e cortar a participação de colegas. Bom, muito bem. Agora sim. Agora vamos ao seminário propriamente dito. Bom, estamos nos escritos, então, na página 537, o texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Eu gostaria de já começar por um pequeno comentário sobre o próprio título desse artigo. Vou começar pela segunda parte aqui, quando ele diz a todo o tratamento possível da psicose. Me chama a atenção o termo tratamento. Ele não fala uma análise possível, ou uma psicanálise possível da psicose. Ele fala tratamento, que é um termo mais genérico, que pode ser utilizado no sentido psicanalítico, com certeza. Mas me chama a atenção isso, que ele não fala de uma psicanálise possível para a psicose, mas sim de um tratamento. Acho que isso marca alguma diferença entre neurose e psicose, entre a psicanálise e esse tratamento. E também o termo possível, ou seja, um tratamento possível da psicose. Mas, na verdade, não é um texto que ele vai falar do tratamento possível da psicose, nem de uma análise possível da psicose. Ele vai falar de uma questão preliminar a isso. Essa questão preliminar que é a própria estrutura da psicose. Ou seja, nesse texto ele não vai falar da clínica, do tratamento, do manejo, da transferência. Ele vai falar de uma questão preliminar a isso, que é a própria estrutura da psicose. E aí a gente vê toda a importância da psicose no ensino de Lacan. O Freud inaugura a psicanálise pela via da neurose, pela via das histéricas, e Lacan continua a psicanálise, faz essa psicanálise avançar pela via da psicose. Não só porque ele ingressa na psicanálise como, de início, como um psiquiatra com uma ampla experiência clínica da psicanálise. Ele era um psiquiatra do hospital, do Hospital Santana, em Paris. Enfim, não só por isso, mas como também toda a sua teorização em relação à psicose é, com certeza, uma contribuição valiosa para a teoria da constituição do sujeito. Ou seja, estudar a psicose em Lacan não é simplesmente estudar uma estrutura clínica e, muito menos ainda, uma psicopatologia específica. Estudar a psicose em Lacan é, antes de tudo, estudar uma questão estrutural do sujeito, uma questão da constituição do sujeito. É essa questão preliminar que eu diria que ela é preliminar à própria psicose, não só ao tratamento desta, porque ele trata, nesse texto aqui, de questões preliminares à própria constituição do sujeito. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de dizer, que essa questão preliminar, na minha leitura, é preliminar à própria psicose, dados os elementos centrais que ele vai apresentar aqui. Bom, e esse texto, então, ele vem aí grudado com o próprio seminário 3, as psicoses. O Lacan inicia dizendo que ele vai apresentar aqui o que ocorreu no seu seminário nos primeiros dois trimestres do ano de 55, 56. Foi justamente o ano que ele estava, então, proferindo o seminário 3, as psicoses. O texto é dividido em sessões, são quatro sessões. A primeira sessão, chamada Rumo a Freud. Ele diz que a questão da psicose permanece como uma discussão laicizada do cozimento metafísica da ciência na escola. Nem a physis, nem a antifísis parece que são suficientes para isso. É necessário uma abstração para tentar dar conta desse processo. e, nesse sentido, Lacan começa fazendo uma diferença entre o percepins como sendo o sujeito no ato mesmo da percepção e o perceptum como o efeito da percepção, que seria a coisa, o objeto próprio da percepção. Esses termos latinos que já tem uma tradição também na própria psiquiatria. E dentro da psiquiatria ele vai dizer que nos bancos da escola esse questionamento já foi colocado, esse questionamento sobre a loucura e que mesmo no campo da psiquiatria nós vamos ter os mecanicistas ou os dinamicistas, mas seja um ou outro a gênese, seja ela a gênese da psicose orgânica ou relativa ao psiquismo, isso tudo se faz em nome de que a alucinação é um perceptum sem objeto, ou seja, o fenômeno da alucinação como uma percepção sem um objeto, quer dizer, algo a perceber na alucinação, só que essa percepção, esse fenômeno da percepção é sem objeto. A alucinação verbal não está reduzida nem a um sensório nem a um percepção, ela ocorre como falsas alucinações, ecos de pensamento, pensamentos sonorizados, ou seja, ele está tomando a alucinação verbal como essa percepção que são ecos de pensamentos, pensamentos sonorizados, até mesmo a questão de uma alucinação auditiva, ele vai dizer que isso se torna um erro, porque não se trata de uma audição, de dizer, uma alucinação auditiva, ele prefere, seguindo aí o Clé-Ramboa, de dizer de uma alucinação verbal, que não é necessariamente auditiva, e aí, para ele, o verbal inclui as vozes, justamente o elemento central aí de toda essa questão psicótica ou do fenômeno mesmo da alucinação são as vozes, aquilo que, adiantando um pouco, é aquilo que também as vozes vai permitir que ele chegue à voz enquanto objeto A da função invocante. Tem um belíssimo texto do Eric Porger que se chama As Vozes, a Voz, um texto que a gente teve o prazer de traduzir e publicar num livro que organizamos em 2015, chamado A Voz na Psicanálise, e nesse texto o Eric Porger mostra muito bem como que Lacan partiu das vozes alucinadas, a partir dessa alucinação verbal, para chegar à voz como um objeto A da função invocante. Então, essa questão que ele traz de dizer não de uma alucinação auditiva, mas verbal, muito importante porque inclui esse elemento das vozes e tira a textão do auditivo como se tratando de uma audição, não é disso que se trata, podendo ter uma alucinação verbal inclusive em surdos e tal. Outra coisa a destacar também é essa questão da percepção, ou seja, Lacan, nesse momento, também está muito próximo do Merleau-Ponty, enfim, toda a problemática da percepção no Merleau-Ponty, alguém com quem ele tinha uma relação muito próxima, a filha do Lacan, a Sibille Lacan no seu livrinho, ela diz que ela viu duas vezes o pai dela chorar, uma das vezes foi justamente quando Merleau-Ponty morreu. Então, essa questão da percepção toca aí nos trabalhos do Merleau-Ponty. Na página 579, então, ele diz, poderia ser ter um percepens sem um perceptum, ou seja, uma percepção sem objeto percebido. Nesse caso, então, o sujeito da psicose é porta-voz de um discurso que não é dele. A relação do sujeito com a fala fica comprometida na medida que ele fala sem se ouvir, ou seja, uma fala sem processamento, uma fala que ele porta voz, esse porta-voz, ele porta uma voz, sendo que essa voz não é articulada a ele como sujeito. Em relação à alucinação verbal motora, alguns pontos cruciais que ele coloca. Esta se impõe ao sujeito em sua dimensão de voz, como estamos alentando, ela assume como tal uma realidade proporcional ao tempo, perfeitamente observável na experiência que sua atribuição subjetiva comporta, e três, sua estrutura própria como significante. É determinante nessa atribuição que, em regra distributiva, isto é, em diversas vozes e colocando o percepiense como tal, pretensamente unificante como equívoco. Ou seja, ele coloca também na estrutura própria dessa alucinação verbal a questão do significante. Essa questão do significante que é uma atribuição que a torna distributiva, ou seja, esse desdobramento nas diversas vozes, nessas vozes então, da psicose. E aí ele traz então na 540 que ele vai ilustrar isso através de um caso clínico. Na verdade é um caso clínico que ele também cita no seminário 3, no capítulo 3 ou 4 do seminário 3, que se trata então de uma mãe e de uma filha que moravam juntas, tinham uma vida muito reclusa, as duas, ele classificou isso que vai se passar com ela como Delírio 2 e o fato é que a filha num determinado momento em que ela estava andando pelo corredor ela encontra o amante da vizinha, tinha uma vizinha que tinha um amante e quando esse cara passa por ela ele diz um palavrão e esse caso na verdade é interessante porque Lacan cita esse caso a partir da apresentação de pacientes que ele fazia no Hospital Santana ou seja, durante toda a vida do Lacan ele fez as chamadas apresentações de pacientes lá no Hospital Santana ou seja, eles traziam um paciente internado e Lacan fazia uma espécie de uma entrevista com ele e que era acompanhada pelos psicanalistas, psiquiatras que estavam lá e justamente esse caso ele extrai de uma dessas entrevistas em Santana e a paciente falava com muita resistência em dizer a coisa com muito sofrimento Lacan tentava tirar da entrevista com ela alguma coisa e eis que ela diz a frase eu venho do salsicheiro e Lacan provoca um pouco mais ela e aí justamente aparece a palavra porca ou seja como se aquilo que esse amante da vizinha esse homem amante da vizinha teria dito ao encontrar essa filha essa moça no corredor seria porca mas justamente aí o Lacan marca como que a porca foi uma alucinação ela cruzou como esse homem no corredor e no exato momento ela escuta uma coisa como porca mas que foi uma alucinação dela essa alucinação que chega nesse eufemismo assim como o Schreiber vai falar dos eufemismos esse eufemismo eu venho do salsicheiro ou seja toda essa alucinação delirante de uma injúria uma injúria que fazer referência a sua própria história de um casamento não aprovado pela família que faz com que ela se volte a mãe nessa coisa extremamente ligada a mãe que no transcorrer desse caso Lacan vai classificar o delírio como nesse caso um delírio a dois enfim o mesmo diagnóstico que ele tinha apresentado 25 anos atrás ou mais lá na sua tese de doutorado no caso das irmãs Papin as irmãs Papin também ele classificou como esse delírio a dois aliás uma nosografia que ele propôs não havia antes essa nosografia do delírio a dois então aqui nesse caso ele recupera isso dizendo também que então não é necessário recorrer a fantasia do corpo despedaçado para ver aí como ela fica nessa redução do alvo porque ou seja eu venho do salsicheiro e fica a ideia de cortá-la em pedacinhos como a salsicha em pedacinhos e aí ele vai dizer justamente que o sujeito se coloca aí aliás o sujeito não se coloca aí como um G da primeira pessoa do singular na língua francesa não se coloca como um G como um eu sujeito da enunciação mas sim como um eu que sofre narcisicamente então a função de irrealização não é tudo no símbolo o significante desperta uma duplicidade no perspense ou seja uma duplicidade no sentido justamente que esse significante ele remete a outro significante e aí na 542 ele vai introduzir o livro célebre de Schreber as suas memórias memórias do doente dos nervos que ele vai colocar como uma introdução a fenomenologia da psicose e que deu base tanto para Lacan quanto para Freud desenvolver a questão da psicose mas voltando a essa questão do significante na duplicidade ele vai dizer que a relação do sujeito com o significante está colocada aí na psicose está colocada no sentido que é um significante que remete a um significante sem chegar ao significado aí ele diz então que na psicose o sintoma está articulado com a estrutura e não é um indício como pensa Jasper não só Jasper mas toda a psiquiatria enquanto uma medicina ela toma o sintoma como o indício o sinal da psicopatologia o sintoma como a manifestação da doença isso que é o clássico da medicina e aqui Lacan já está pontuando que na psicose o sintoma está articulado com a estrutura ou seja na psicose o sintoma não é a manifestação da doença o sintoma talvez seja a tentativa que não dá certo mas a tentativa de saída da psicose a tentativa de uma elaboração simbólica disso então a gente vê que o sintoma já não é o mesmo na psicanálise e na psiquiatria mesmo no campo da neurose para a psicanálise o sintoma é uma formação do inconsciente para a psiquiatria é essa manifestação da doença da patologia e aqui na psicose também essa diferença ou seja o sintoma embora que seja bem complicado falar de sintoma na psicose porque efetivamente se o sintoma é uma formação do inconsciente não é bem por essa via que ele trabalha na psicose mas de todo modo o fenômeno do delírio mesmo da própria alucinação na psicose é uma tentativa de elaborar simbolicamente aquilo que não foi elaborado bom mas voltando a questão das alucinações verbais em Schreber ele destaca Lacan que há toda uma estrutura da fala que já está aí mesmo no perceptum na verdade Lacan vai articular essa questão do percepins e perceptum com um significante significado ou seja essa percepção sem objeto é um significante sem significado daí ele vai recorrer aqui a uma diferença na linguística que são os fenômenos de código e os fenômenos da mensagem os fenômenos de código dizem respeito às vozes da Grundespression não sei se pronuncio bem o alemão mas a Grundespression quer dizer a língua fundamental um alemão arcaico muito mais rigoroso composto por eufemismos então as alucinações instruem o paciente nesse neocódigo nesse novo código da língua fundamental isso em Schreiber aqui ele já entrou no caso Schreiber ele já está se reportando ao caso Schreiber as mensagens nesse caso são aquilo que na linguística se chama de autônimas ou seja o significante e não o significado é o próprio objeto da comunicação são mensagens que remetem a elas mesmas são significantes que remetem aos próprios significantes não atingindo um nível de significação então nesse sentido autônimas mensagens que se reportam a elas próprias e ele cita como exemplo em Schreiber a questão da anexação de nervos e os raios divinos esses são exemplos que remetem as vozes alucinadas que transmitem essas mensagens ou seja é a mensagem pela mensagem e ele vai dizer que Schreiber cria então uma metalinguagem que tenta uma metalinguagem que tenta se sustentar por ela própria e que Lacan considera isso uma impropriedade uma vez que essas identificações xeribianas surgem da própria linguagem então quer dizer isso tudo faz parte dessa percepção sem objeto dessa percepção da própria alucinação então quer dizer essa mensagem que remete a própria mensagem esse significado que remete ao próprio significado toda essa metalinguagem xeribiana é totalmente imprópria enquanto linguagem e mais tarde a gente vai encontrar o próprio Lacan mencionando com todas as letras que não há metalinguagem em nenhum contexto os linguistas se incomodam com essa afirmação mas o fato é que não há metalinguagem ou seja não há uma linguagem capaz de significá-la a ela própria então essa remissão de significante em significante remete na psicose a um grau de certeza que se confirma no vazio enigmático da própria significação ou seja um significante que remete a um outro significante isso dá um grau de certeza mas ele fica esvaziado quanto a própria significação então as alucinações elas se reduzem a retornelos ou seja repetições da mesma forma que as vozes se referem às concepções das almas em Schreiber ou seja esses retornelos essas alucinações que de tempo em tempo retornam voltam dão uma volta e voltam ao mesmo lugar e é interessante até no Schreiber que em alguns momentos Schreiber marca algumas palavras como sendo de sua autoria por exemplo a palavra instance ele puxa uma nota dizendo nossa palavrinha aqui é de minha autoria isso é uma coisa que Lacan observa que é até desagro ou seja ele cria todo um sistema delirante mas esse sistema delirante não é uma invenção sua isso foi transmitido através dos pássaros falantes através dessa língua fundamental uma outra palavrinha foi ele que inventou e quando ele faz isso ele é bem honesto em dar o crédito ali dizendo essa aqui é da minha autoria mas isso é o próprio da psicose de criar uma outra realidade que essa outra realidade existe não fui eu que criei isso ou seja algo desconectado do próprio sujeito e o próprio Xerebe em algum momento se vangloria dizendo que suas concepções sobre a essência do processo de pensamento de sentimento no homem é de dar inveja a muitos psicólogos algo que Lacan concorda inteiramente com isso e diz que o próprio Freud o próprio Freud também concordou com essas concepções de Xerebe dizendo que elas inclusive antecipam a concepção da teoria da libido já os fenômenos de mensagem que havíamos falado anteriormente os fenômenos de código e os fenômenos de mensagem os fenômenos do código esse do neocódigo e os fenômenos de mensagem são formas de mensagens interrompidas entre o sujeito e o seu interlocutor divino no caso do Xerebe sempre em Xerebe ou seja as frases interrompidas elas se configuram como Lacan vai dizer challenges ou provas de resistência é uma mensagem do parceiro se invita a vozes interrompidas no início da frase e Lacan traz alguns exemplos como agora eu vou me aí tem uma interrupção e depois o complemento render ao fato que sou um idiota nisso eu quero após um momento de pausa pensar bem ou seja um outro fenômeno que ele também vai analisar é das palavras impostas ou seja as palavras impostas e as frases interrompidas então as frases interrompidas elas vêm de uma maneira lacunar enfim como é as alucinações essas vozes alucinadas nunca é uma fala muito fluente eloquente ou seja muitos psicóticos alucinam ruídos risadinhas gargalhadas sussurros zumbidinhos enfim ou uma voz meio diabólica rouca incompreensível muitas vezes ou lacunares como isso que ele está trazendo do Schreiber das frases interrompidas e as mensagens se interrompem no momento mesmo da significação ou seja é a significação que fica de fora é um código composto de mensagens e mensagens que se remetem a um código ou seja é um código composto de mensagens e as mensagens se remetem a um código ou seja aí está a questão do retornelo ou seja é a mensagem que remete a mensagem nesse retornelo sem encontrar o elemento de significação por isso mesmo essas frases interrompidas que ficam sem esse elemento de significação vemos aí a estruturação do sujeito pelo significante de forma topológica o que Lacan remete a formulá-la no grafo o grafo do desejo que já estava sendo construído nesse momento por Lacan essa preocupação embora que ele vai apresentar mais tarde mas já estava em construção menos em menção aqui essa preocupação estrutural é a mesma que Freud inaugurou com o campo dos sonhos remetidos ao inconsciente em que não há ligação alguma com a localização anatômica na superfície do córtex ou seja claro não se trata da anatomia bom segunda sessão depois de Freud o que nos trouxe Freud aqui passar de um interior a um exterior de um isso opaco para um eu isso remete a um percepins na projeção afetiva não há nada em comum entre a projeção afetiva e os efeitos delirantes seja do ciúme infiel ou dos delírios alcoólicos do ciúme e aí nesse momento Lacan vai fazer uma menção a uma parte do texto de Freud quando ele comenta o caso Schreber que é justamente as derivas dos desdobramentos do termo eu o amo em Freud então ele vai dizer nos delírios do ciúme o que se contradiz é o sujeito então eu o amo é contradito no sentido ela o ama nos delírios de perseguição se contradiz o predicado então eu o amo se transforma ou é contradito no eu o odeio na eretomania se contradiz o objeto eu o amo ele me ama não sou eu que o amo mas ele que me ama e na megalomania se contradiz a proposição inteira diante do eu o amo na megalomania é não amo ninguém eu só amo a mim mesmo ainda que essa projeção esteja presente em todas essas formulações Freud considera o mecanismo o mecanismo de projeção insuficiente para explicar toda a problemática psicótica ou seja tem uma projeção seja na contradição do sujeito do predicado do objeto ou da proposição por inteira esse mecanismo da projeção Freud considera insuficiente na questão da psicose e Freud estabeleceu uma primeira teoria que expõe como o eu se constitui a partir do outro nessa nova economia psíquica determinada pelo inconsciente então quer dizer o que ele vai mostrar é que justamente a teoria de Freud mostra a relação do eu com o outro o sujeito com o outro e aí aparece então a menção ao texto a perda da realidade na neurose na psicose e Lacan vai destacar desse texto que o problema não é a perda da realidade na psicose mas sim o que vem substituí-la ou seja o que vem no lugar da realidade porque podemos considerar que o neurótico também perde a realidade mas o que ele coloca no lugar é uma fantasia embora que nesse texto o Freud vai trabalhar mais a questão de que o neurótico ele ele se perde na realidade não é bem uma perda da realidade mas um se perder na realidade nesse sentido da fantasia como algo que fica meio perdido na realidade diferente da psicose que perde desconecta mesmo da realidade e coloca uma outra coisa no lugar que é justamente o delírio então para Lacan o complicado é que se coloca no lugar e Lacan faz referência nesse momento aos trabalhos do senhor Carton que fez um estudo do caso Schreber era um psicanalista ligado à IPA para mostrar a fase pré-psicótica e a alucinação como uma defesa contra a masturbação e a homossexualidade ou seja o Carton colocava isso a alucinação como uma defesa contra a masturbação e a homossexualidade Lacan faz um comentário do tipo bom esse modo explicativo da nossa psicanálise desses tempos e tal quer dizer esse modo muito explicativo das coisas mostra que estamos afastados dos problemas da psicose e mergulhados na sugestão social e na superstição psicológica ou seja novamente aquela crítica ácida de Lacan em relação a esses psicanalistas e ele traz também uma outra psicanalista da IPA uma psicanalista inglesa Hilda Macalpine não sei se eu pronunciou certo se é Macalpine ou Macalpine bom vai Macalpine e Lacan ainda fez todo um trabalho muito interessante sobre o caso Tirebe uma investigação em torno do caso Tirebe e ele ela diz o Lacan diz o chavão que aí da Macalpine traz é a repressão a uma função homossexual explicaria a psicose a homossexualidade pretensamente determinante na psicose para nós é pretensamente um sintoma articulado ao seu processo e Lacan vai dizer que bom esse processo em Tirebe se inicia muito antes quando numa determinada noite ele é tomado pela ideia de como seria belo ser uma mulher na hora da copulação então na página 551 ele vai dizer que apesar da crítica justa da senhora Macalpine ela parece desconhecer Freud quando mostra a relação da homossexualidade com a ideia de grandeza no delírio Freud mostrou ali o modo de autoridade por onde ocorre a metamorfose do sujeito em outras palavras no lugar onde ocorrem as transferências delirantes ela teria feito melhor se tivesse seguido a referência de Freud ao édipo na qual ela não concorda e Macalpine recusa a ideia do édipo mesmo de um édipo invertido para atribuir a psicose as questões da hipocondia então quer dizer seria como dois erros aí uma de colocar a relação da homossexualidade com a ideia de grandeza e outra de uma de um não crédito à ideia do édipo né na 52 na página 52 552 né o Lacan vai dizer que o erro da senhora Macalpine está em ela chegar ao termo mais oposto daquele que ela busca ela fala da incerteza do psicótico quanto ao seu próprio sexo e isso Lacan considera que é justamente o traço mais banal da histeria ou seja a histérica constantemente traz essa essa dúvida em relação ao seu próprio sexo né sou homem sou mulher gosto de homem gosto de mulher é e a Macalpine pegava do Schreiber isso como um traço próprio da psicose né Lacan vai dizer que nenhuma formação imaginária é específica e determinante então como responsabilizar a senhora Macalpine sendo que os psicanalistas tem dificuldade em reduzir a diferença mínima entre neurose e psicose né ou seja essa é a questão preliminar ou seja ir no ponto de uma diferença estrutural aí da neurose da psicose é isso que ele está convidando aí os psicanalistas e ele diz bom como atirar tantas pedras em Macalpine né e aí ele vai trazer uma frase sarcástica que ele diz os psicanalistas afirmam curar a psicose em todos os casos que não se trata de psicose a psicanálise só é possível com um sujeito para quem existe um outro afirmou Midas o termo outro é inaudito pelo povo da psicanálise ou seja é claro a psicanálise é possível para quem exista um outro mas o fato é que essa dimensão do outro na psicose não está excluída é justamente o cerne do problema é justamente o cerne da questão então isso não está de fora bom aí chegamos na 154 no item 3 que se chama Confreude isso pensa o inconsciente se constitui de pensamentos diferentes dos pensamentos de vigília mas totalmente articulados ou seja o inconsciente se constitui por pensamentos né o inconsciente fica posto alhures quer dizer em outro lugar em uma outra coisa né e aqui o Lacan retoma uma um termo uma expressão uma expressão do Feckner que o próprio Freud gostava muito o Feckner não sei se vocês lembram né foi um fisiologista foi um fundador da psicofísica investigou algumas leis da psicofísica como o linear de dois pontos né e foi um dos primeiros fisiologistas lá na época dos inícios da psicologia experimental e tal ele foi um dos primeiros a falar também naquele contexto sobre o inconsciente embora que seja um inconsciente bem diferente do Freud tive algumas coisas que se aproximaram até a própria ideia do iceberg que muitas vezes atribuem essa metáfora do iceberg como uma metáfora de Freud na verdade tem origem com o Feckner né e justamente o Feckner descreve o inconsciente como uma outra cena né então quer dizer esse inconsciente a liures essa outra cena né remete Lacan ao outro né então ele vai dizendo aqui em 555 né digamos passemos ao outro do sujeito né ou seja vamos ao outro do sujeito e aí ele apresenta na 555 o esquema L simplificado né na verdade só o Z do esquema L em que ele vai né mostrar que o estado do sujeito depende do que se desenrola do outro ou seja a constituição do sujeito depende do grande outro o que no grande outro se desenrola articula-se como um discurso o inconsciente é o discurso do outro né esse discurso que nos chega em momentos privilegiados sonhos lápis os atos falhos o sujeito está implicado nos quatro cantos do esquema né lembrando se vocês estão com o texto aí né tem os quatro vértices do esquema L né o sujeito o objeto o eu e o grande outro né o sujeito o pequeno outro o eu e o grande outro né então ele vai dizer nos quatro pontos está o sujeito no S está o sujeito sua estúpida e inefável existência quer dizer ali onde ele existe no pequeno outro ele nomeia como os seus objetos aqui lá cantou um objeto como tudo aquilo que não é um sujeito né então quer dizer uma certa relação estreita entre o outro e o objeto porque o pequeno outro é um objeto para mim né o alinha como sendo o alinha que está nos pontos do vértice como sendo o eu a parte egóica aí vamos usar o termo do sujeito né ou aquilo que se reflete na sua forma de sua forma nos objetos né e por isso mesmo a e a linha né o alinha é o eu a dimensão egóica ou seja essa dimensão especular que se reflete do outro do pequeno outro do objeto por isso eles são nomeados ali no esquema L como a e a linha lembrando que linha quer dizer uma imagem D né essa notação que na física aparece assim é a linha como uma imagem D e a o grande outro né lugar de de onde ele pode ser formulada a questão da sua existência ou seja o sujeito também está lá no lugar do grande a do grande outro porque ali é o lugar de onde pode ser formulada a questão de sua existência questão essa que se coloca para o sujeito não sobre a forma da angústia que ela suscita no nível do eu mas como uma pergunta articulada que sou eu nisso concernente ao seu sexo e sua contingência no ser ou seja ser homem ou mulher ou nenhum dos dois e remetendo a questão da procreação e da morte a questão da existência inunda o sujeito invade-o ou dissalera por cor completo o analista é testemunha dessas tensões suspensões e fantasias elementos do discurso particular que essa questão do outro se articula em que essa questão se apresenta no inconsciente comunifável o ponto chave para Lacan é o significante essa questão que tem um ponto inverossímil e um outro verossímil o ponto inverossímil é que a cadeia significante mostra substituir uma alteridade em relação ao sujeito tão radical quanto os hieróvifos indecifráveis na solidão do deserto diz Lacan e o outro ponto verossímil porque somente ali é que pode aparecer sua função de induzir no significado a significação ou seja o significante é verossímil porque somente ali através do significante pode vir a significação e ele é inverossímil porque ele pode permanecer como um significante indecifrável como esse hieróglifo indecifrável na solidão do deserto ou seja um significante que não se articula que é o significante da psicose o significante da psicose é um significante que não se articula ele pode até estar relacionado a outro uma frase mas ele não produz efeitos de significação esse é o ponto ele não enlaça o outro por isso mesmo o discurso psicótico como um discurso que não faz laço social um significante que remete a outro significante e não traz esse efeito de significação esse efeito de sentido que é o que nos enlaça destaca-se aí a importância da função significante e a experiência do grande outro inconsciente é aí que Freud nos guia e Lacan vai dizer justamente que essa é a diferença entre Freud e Jung e que Freud então ele não se apoia no eixo a linha nas miragens narcísicas e seus efeitos distribuição e captura Freud rejeitou uma prática divinatória em função da articulação do significante quer dizer ele não vai por essa miragem narcísica doar ao alim mas sim um outro modo de captura enfim ele está fazendo também uma diferença com Jung dizendo que há uma diferença entre os Alpes e o Atlântico a partir da 558 então Lacan começa a apresentar o esquema R em sua topologia quartenária o sujeito entra em jogo como morto mas é como vivo que ele irá jogá-lo ou seja ele entra como morto mas é como vivo que ele irá jogar e fala então das três instâncias o eu ideal a realidade e o superior o par imaginário mãe criança e a relação simbólica que irá constituir esse ponto a prematuridade do sujeito e sua relação alienada na imagem do espelho numa possível fusão com o simbólico o sujeito se vê aí como um ser para a morte e o terceiro termo o terceiro termo do terminário imaginário é a imagem fálica então vamos o esquema R então ele tem digamos três vértices numa ponta mas três na outra então o I grande aqui que é o ideal do eu ele também depois vai dizer que a criança está nesse lugar do ideal do eu aqui é o lugar do significante do outro primordial ou seja a mãe e P é o lugar do grande outro onde se situa o significante nome do pai então esse P também representando o pai então o pai não o pai real mas o pai como significante nome do pai esse significante primordial que é a mãe o ideal do eu que é onde está situado a criança já essa parte aqui rasurada aqui é o R o R de realidade assim antes mostrar os outros vértices aqui aqui na ponta está o falo o falo imaginário o fim o fim minúsculo então quer dizer de um lado você tem um ternário do outro lado outro ternário imagino que vocês acompanham o meu mouse aqui já aqui no meio então na parte rasurada que é o R justamente a realidade por que a realidade? porque justamente o Macan vai dar uma ênfase na questão da realidade na psicose porque é justamente isso que o psicótico perde a perda da realidade na psicose e a substituição por essa outra coisa que é o demírio então essa essa faixa da realidade essa faixa ele vai dizer que é a faixa da banda de moebios embora eu confesso para vocês que eu não consegui visualizar muito bem onde que seria ou como seria essa banda de moebios aqui nesse esquema no outro que ele vai apresentar vai me parecer um pouco mais claro mas aqui não mas o fato é que nós temos do Mzinho ao Izinho e do Izão ao Mzão né então quer dizer o M é o Moá o Mzinho aqui é o Moá e sua imagem no espelho né o I né aqui o I grande então esse ideal do eu e a mãe né então quer dizer é é é nesses quatro pontos aqui que também é a linha então do do a a a linha né nós também temos aqui se vocês observarem o próprio o próprio esquema L né porque nós temos o grande outro o sujeito o pequeno outro e o eu né comparem aqui né entendeu nós temos os mesmos pontos aqui agora até consigo me dar conta do que seria a a banda de Moébios aqui sim porque justamente essa parte pontilhada aqui é é é justamente onde ocorre a dobradiça né então sim e aí fica essa essa parte da realidade como uma banda de Moébios né é a parte justamente da 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 fantasia né ou seja a né a realidade é fantasmática como diz Lacan seminário 14 né ou seja vai se dar aqui então nesse nessa parte rasurada né mas veja que nos vértices a gente tem aí nos vértices internos né o esquema L né o sujeito pequeno outro o o eu imaginário grande outro né é então e aqui a parte concernente a realidade muito bem é podemos voltar aqui assim e ele vai dizer que o eu se identifica com a sua o cur build né especular que é a primeira conquista né ou domínio do eu né na sua imagem especular até a identificação paterna do ideal do eu né então quer dizer o esquema mostra tanto de um de um imaginário dessa primeira conquista da imagem especular esse ur build até a identificação paterna né desse ideal do eu né é e aí que ele vai dizer na página 560 né que o o o o o exame grande que é o ideal do eu é também o lugar onde está a criança né o esquema R tem algo então da do fantasma colocado aí né ou seja a fórmula do fantasma está aí esse esquema não se refere aos esquemas pré-edipianos mas as faces pré-genitais ordenadas na retroação do ético a mãe simboliza o filho no falo o falocentrismo é a intrusão do significante no psiquismo do homem o Jones né Ernest Jones discordou do paladino das feministas inglesas que dizia cada um com o seu os boys com o falo e as girls né as garotas com a x essa função imaginária do falo Freud a desvelou como pivô do processo simbólico que arremata ambos os sexos o questionamento do sexo pelo complexo de castração então ou seja a crítica aí a essa psicanálise inglesa é por tomar o falo como esse elemento imaginário e o Lacan está dizendo aqui ele até pode ser ele até pode ter uma função imaginária no sentido que há um falo imaginário mas o ponto é que esse falo imaginário ele articula ele produz uma função fálica uma função simbólica do falo e justamente essa função fálica que organiza a sexualidade é justamente essa função fálica que está em jogo na castração né ou seja não o falo imaginário porque o falo imaginário sim o falo se imaginaria em muitas coisas numa delas e principalmente no pênis então fica aí o pênis colocado nesse lugar como se o pênis fosse o falo né não o pênis não é o falo o pênis pode ser no máximo o imaginário do falo né mas o ponto central e que vai ser o central na psicose é a articulação da função fálica né essa que é pivô na sexualidade e não reduzir essa função fálica ao falo como um objeto parcial né aqui eu me dou conta também porque que muitas vezes o Lacan nos objetos parciais a hora que ele faz aquela curva dos objetos parciais ele coloca o seio as fezes a voz a olhar e a voz e não coloca o falo porque justamente não é para reduzir o falo a um objeto parcial porque senão você está reduzindo mesmo a função fálica a um objeto né ou seja a função fálica é uma função simbólica né é um efeito do significante uma vez que eu falo nessa função simbólica ele é um significante ele é um significante da metáfora da metonimia né no caso aqui da psicose justamente esse significante da metáfora paterna né e aí na 562 o Lacan vai colocar a paternidade como uma função significante né atribuição da procriação ao pai só pode ser feita a partir de um significante puro exige um reconhecimento não do pai real mas daquilo que a religião nos transmitiu como a invocação de um nome do pai aqui ele vai introduzindo então a dimensão do pai na psicose não como o pai real né mas sim como esse significante do nome do pai isso também me parece algumas confusões que a gente vê por aí como se ah um pai ausente né então gerou uma psicose né esse pai que nunca estava e tal esse pai ausente não o Lacan vai dizer não a questão não é o pai estar ausente a questão esse pai real a questão é é a ausência de um significante a ausência do significante do nome do pai se esse pai funcionou como significante ele esteve presente mesmo que não estivesse presente de corpo carne e osso né na família né mas está presente como esse significante né e ele vai dizer então que Freud né com efeito faz o reconhecimento do significante com o pai e com a morte e o significante paterno relacionado ao pai morto mais exatamente com o assassinato do pai a partir desse assassinato o sujeito se liga a vida e a lei o pai simbólico que significa realmente essa lei é o pai morto ou seja toda essa questão do nome do pai que muitas vezes as pessoas dizem ah isso aí é lacana Freud não falou isso falou sim ou seja o nome do pai é dizer justamente essa função do pai como lei essa função do pai como simbólico e onde é que está isso em Freud justamente no totem tabu quando o Freud fala do assassinato do pai né quer dizer antes desse assassinato não tínhamos um pai tínhamos um homem autoritário que ele legislava em causa própria isso não era um pai quer dizer o pai enquanto lei ele se instaura ele se instaura com a morte depois do assassinato desse pai então quer dizer a partir da morte do pai temos aí a lei né e temos aí também a vida isso que ele vai dizer né a vida né bom aí chegamos então na parte 4 o item 4 né a sessão 4 do texto do lado de Schreber podemos entrar na subjetividade do delírio do Schreber a significação do falo veja bem o falo como significante né então a significação do falo deve ser evocada no imaginário do sujeito pela metáfora paterna e aí ele apresenta a metáfora paterna vou novamente compartilhar aqui bom ele vai novamente ele vai mostrar aqui a metáfora paterna em que ele coloca numa equação né o sujeito os s são o significante o x é justamente a significação enigmática né então um s corta o outro s fica então o sujeito o x vai ser o s minúsculo que é o significado como a gente poderia pensar essa essa significação para o sujeito e o ideal esse o ideal do eu aqui né colocado na parte de cima o que vai desembocar nessa mesma fórmula né mas agora nomeada de outro modo né o nome do pai ele vai dar nome aos significantes aqui né desejo da mãe desejo da mãe significado para o sujeito então assim aqui no meio aquele pontinho que significa multiplicação né então desejo da mãe corta o desejo da mãe de modo que fica o nome do pai o significado para o sujeito na posição de falo e o ideal colocado como o grande outro né então o ideal fica no lugar do grande outro ou significado como o falo e o nome do pai então com isso ele está colocando esse nome do pai como um significante né é esse nome do pai não é outra coisa senão um significante que possui essa relação com o grande outro e é um significante da ordem fálica ou seja não reduzindo o falo ao imaginário ao pênis né mas digamos permanecendo o falo como uma função simbólica né então esse é o ponto aí da metáfora paterna então é que nesse esquema que acabamos de mostrar que ele ele mostra aí a questão do nome do pai né e a ausência do nome do pai não quer dizer a ausência do pai real aquilo que chamamos de um pai ausente né mas o complicado é quando temos a ausência do significante do nome do pai né assim como também quando falamos em metáfora paterna né ou seja a metáfora paterna é essa é o nome do pai né vocês devem tomar algum cuidado quando vocês escutam assim o neurótico não faz metáfora e dito assim simplesmente ah ele não faz metáforas e a gente processa isso como o seu psicótico eu falei neurótico não psicótico acho que meio trabalhei o psicótico não faz metáfora não a metáfora que ele não faz é a metáfora paterna é essa metáfora do nome do pai o psicótico não é um bobo aí que não vai compreender uma piada que não vai compreender um trocadilho né não você pega um cara como Schereber era altamente instruído falava várias línguas um homem extremamente inteligente então não é que ele não faz metáforas né o problema está justamente nessa metáfora paterna é a metáfora nesse sentido psicanalítico não é uma metáfora como uma figura de linguagem certo podemos até considerar em algumas psicoses muito grave que isso tenha ficado prejudicado só que também nesses casos parece que se mistura os efeitos de violência que essas pessoas geralmente passaram quando inúmeras internações no hospital psiquiátrico eletrochoque não sei mais o que lá então quer dizer tiveram uma série de coisas prejudicadas também históricos que dificultam muito enfim a presença do significante no outro se encontra em estado recalcado a ferdângua sua insistência em se representar no significado se dá no automatismo de repetição encontra o Lacan encontra em Freud então o termo ver ver ele se articula nesse registro com a ausência da beiarro que é a afirmação que Freud atribuiu como precedente necessário a Fernandes ou seja no texto a negativo que é a denegação a Fernandes o Freud justamente vai trazer a beiarro como um precedente necessário a denegação essa a denegação que aparece como a confissão do próprio significante que ela tenta anular a Fernandes ela tenta anular algo mas ela mesmo confessa esse significante que ela está tentando anular e é o significante que se refere a beiarro primordial que já aparece lá na carta 52 com o signo de Zeitung bom a Fernandes será tida por nós como porclusão significante então veja que aqui Lacan está dizendo como ele está tomando a tradução de Fernandes por porclusão o chamado nome do pai pode responder no outro como um simples furo a carência do efeito metafórico provocará um furo no lugar da significação fárica essa é a razão que podemos ver aí um dano em Schreiber apesar das lacunas e mutilações no texto Schreiber produzida por retirados de capítulos inteiros Lacan vai considerar então um documento que mostra a forma mais desenvolvida do delírio o próprio Freud vê na obra de Schreiber o delírio como um poder de criação atribuído às palavras das quais os raios divinos são a hipóstase bom então quer dizer aqui o Lacan está justamente marcando o lugar da obra de Schreiber para a psicanálise seja em Freud ou em Lacan a intrusão do pensamento de Schreiber é a prova de que essas evidências não são oriundas dele mesmo mas de algo externo isso que ele falou antes que a gente antes comentou quando ele diz algo que ele inventou ele diz não essa palavrinha aqui sou eu que estou inventando e não o próprio Schreiber então quer dizer e aqui nesse momento também o Lacan está introduzindo a noção de conclusão essa noção chave para a psicose algo que ele já estava fazendo no seminário 3 mas esses dois o seminário 3 e esse texto eles são quase que concomitantes bom depois aqui o Lacan passa a analisar uma série de fenômenos que são descritos no décimo capítulo da obra do Schreiber eu vou pular isso porque ele está entrando um pouco mais nas alucinações do Schreiber a relação com os pássaros falantes com as vozes a noção de criador criação criador criado enfim aqui eu vou dar um pequeno salto aí apenas comentando de como se destaca essa relação com os deuses a relação com os deuses não com o deus a criação o criador o criado a questão das vozes e também dos pássaros falantes que eram todos seres que voavam sejam pássaros ou insetos que eram falantes isso é muito interessante porque o Schreiber ele era sobrinho neto de um biólogo extremamente conhecido que ganhou vários prêmios no campo da biologia que foi o Johann Christian Daniel von Schreiber então esse tio avô que entendia muito de animais enfim e o Schreiber diz em um determinado momento que nenhuma espécie de criaturas miraculadas que são por exemplo os pássaros falantes criaturas miraculadas eram uma nova espécie de seres ou seja os pássaros miraculados não eram um novo tipo de pássaros eram os pássaros que existem só que dotados de um poder de transmissão da língua fundamental bom e aí na página 570 vamos tentar nos encaminhar para o final aqui o Lacan vai dizer que é passar da posição do sujeito para o ternário que se encontra no esquema R se o criado a criança é o ideal do eu e ele assume o lugar de ter deixado vago pela lei ou seja o lugar do criador fica vago esse deixar largado ele fica abandonado estando nesse lugar que seria o lugar do pai esse abandono fundamental que fica marcado pela forclusão do pai ausência que permitiu a simbolização da mãe ou seja o nome do pai não se escreve a criança aí nesse lugar de ideal ele fica também como esse falo que falta a mãe e o pai de fora dessa simbolização o sujeito fica como um buraco na falo sem o suporte da cadeia significante como podemos observar desculpe como podemos perceber ou observar que não é por estar propunido do pênis mas por ter que ser o falo que o paciente estará fadado a se tornar uma mulher ou seja ele faz uma articulação aqui com o que não é por estar forcluído do pênis mas sim por ser o falo é que o paciente está fadado a se tornar uma mulher ou seja ele é esse falo que falta e por isso mesmo ele terá que se tornar uma mulher e se submeter a cópula com Deus através dos raios divinos então é esse o movimento e aí o Lacan que comenta que a ida Macalpini parece fazer uma certa confusão entre o pênis e o falo ou seja não se trata de um falo não se trata do pênis melhor dizendo e sim do falo ou seja para ele estar nesse lugar de falo que ele deve se colocar como uma mulher essa mulher que vai procriar uma nova geração mais justa e honesta e tal a equação menina falso perpetua-se no imaginário assim como as mulheres como objeto de troca nas estruturas elementares do parentesco demonstrado por Lévi-Strauss isso perpetua um imaginário enquanto que o elemento de troca que Lacan está destacando é justamente o falo ou seja o falo regulando as trocas simbólicas e não esse imaginário das mulheres ou do pênis sim o falo como esse elemento das trocas simbólicas Lacan destaca no texto de Schreber a sua relação com a morte o assassino da alma que era o 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 Uma identificação especular com o outro que se reduz ao gume da morte. Em relação à sexualidade, Lacan destaca o aspecto transexual, que em nada tem de perversão. A maneira como o Xerebre se excita com sua imagem no espelho, na certeza de uma imagem feminina. A percepção endossomática dos nervos da polúpia feminina. Ou seja, esse aspecto transexual do Xerebre em nada tem a ver com a perversão. Mas sim com o próprio delírio, porque Xerebre se olhava no espelho e via era uma mulher. Ele dizia, eu sinto as silhuetas do meu corpo, sinto uma voluptuosidade feminina através dos nervos, não sei do que lá. Enfim, era toda uma história delirante, não no campo da perversão. E o Freud viu aí o sentido da mortificação, pois aparece a volúpia e a beatitude no estado das almas falecidas. Então, quando Xerebre houver terminado sua transformação em mulher, irá ocorrer a fecundação divina. Ou seja, ele precisa se transformar em mulher para ocorrer essa fecundação divina. Lacan comenta, então, que o delírio de Xerebre debrutar de suas entranhas uma nova geração. Pois a que existe foi atingida por uma decadência. Há uma ideia, então, de redenção. Ele iria, então, repovoar a terra. Duas coisas se destacam aí, o gozo narcísico e a identificação ao ideal. Ou seja, essa identificação ideal em que ele é o próprio falo. Ele é o que está faltando. E tem aí, então, um gozo narcísico. E aí, o Lacan vai apresentar o esquema I, que é um esquema de uma dupla assintota. Ou seja, duas curvas que se aproximam de uma reta. Uma delas é o eu deliranto e a outra é o outro divino. Então, esse é o esquema I. A assintota que ele fala é essa reta aqui. Aqui ele está recortando do esquema anterior, lá do esquema R, ele está recortando apenas a realidade. Apenas essa parte rabiscada aqui. Então, ele recorta aqui, só que ele faz uma certa torção. É aqui que é mais fácil ver a torção da banda de Moebius. Essa torção em que há uma linha reta e duas curvas que se aproximam. Que são justamente as duas curvas da torção da banda de Moebius. Então, numa está o eu delirante e na outra o outro divino. Então, esse eu delirante que tem o gozo transexual, a imagem da criatura, e o futuro aqui da criatura. Deixada a cair pelo criador, que faz então as criaturas da fala. Os pássaros falantes. E onde se sustenta então o criado. Então, quer dizer, veja que a gente tem aqui os vértices desses pontos aqui, são os mesmos lá da realidade. Por isso que ele vai pôr o R no centro. Ou seja, a mãe, de uma ponta. O ideal do eu, que é a criança. A imagem narcísica, especular. E o próprio eu, que é o Moa, o Emizinho. Então, aqui nesse caso também, é uma certa torção que faz com que aconteçam essas curvas, isso que ele está chamando da assintota. E a parte da realidade é a parte central aqui. Essa realidade que se torna então delirante. Essa realidade que não é mais a realidade que foi perdida. A realidade imaginária simbólica, mas a realidade delirante. E ele vai falar também, então, desse gozo narcísico da fala e da alienação da fala em que o ideal do eu assume o lugar do grande outro. E aí, na página 579, o Lacan vai trazer um delírio, uma alucinação, melhor dizendo, que o Shirever teve numa noite de julho de 1894, que ele escuta a palavra puta. e que lhe toma de sobressalto. E Lacan vai fazer aproximações com o Ler do francês, ou o Ler do inglês, que tem uma conotação de engodo, de logro, de chamariz, de isca. Ou seja, esse chamariz do grande outro. Mas um grande outro que é delirante. Então, nesse esquema ali, o que lhe mostra é que no campo da realidade, o esquema aí, o esquema aí, o campo da realidade fica restrito a uma ilhota em que o sujeito se situa. No auge da dissolução do imaginário, o sujeito volta sempre ao mesmo lugar. Como os astros que voltam ao mesmo lugar, aqui tem uma referência ao real, aquilo que volta ao mesmo lugar. Então, quer dizer, ele fica nessa realidade como uma ilhota. Ou seja, preso nessa ilha que é o seu próprio delírio. Bom, aqui ele se encaminha para o final do texto, dizendo que ele não vai trabalhar essa questão do tratamento, que isso iria no para além. E ele termina, ao menos a parte do escrito, citando um diálogo que teve com Henri A, que o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. Essa frase que a gente já havia citado no texto Formulações sobre a Causalidade Psíquica reaparece aqui. Muito bem, mas o texto também não acaba. Tem o pós-escrito, que é justamente a sexta sessão, ou quarta, não, é sexta, do texto, o pós-escrito. Vamos rapidamente falar aqui, porque aqui tem algo importante, que ele vai fazer meio que um arremate aqui. O outro é o lugar da memória, que ele descobriu com o nome do inconsciente. A questão da cadeia significante inaugurada pela simbolização do jogo Forda, esses efeitos de significante foram descritos como metáfora e metonina, ou seja, toda a questão da simbolização, do significante, esse significante que está no centro do inconsciente, aqui aparece nisso que ele diz de um acidente de registro, a psicose, e do que se realiza a saber a forclusão do nome do pai no lugar do outro e no fracasso da metáfora paterna, que apontamos a falha que confere a psicose sua condição essencial com a estrutura que a separa da neurose. Então, quer dizer, essa forclusão do nome do pai e esse fracasso da metáfora paterna tem aqui para Lacan a condição essencial que separa as estruturas neurótica e psicótica. Essa formulação é uma questão preliminar, diz ele, a todo o tratamento possível da psicose. É o que eu estava dizendo para vocês que na minha leitura essa questão é preliminar a toda a questão da psicose, antes mesmo do tratamento, porque é tão preliminar que está no cerne da constituição do sujeito. Deus em Xereber é um significante do outro na fala. Sim, esse Deus em Xereber é esse pai simbólico que uma vez não simbolizado retorna no delírio, retorna nesse sintoma como uma tentativa de elaborar, aqui sintoma entre aspas, mas como uma tentativa de elaborar isso que não foi simbolicamente elaborado. Lacan reflete sobre a compatibilidade é o nome da psicose com a realidade, ainda que possa haver certos delírios coletivos, como o Papai Noel, por exemplo, ele brinca, mas até que ponto isso situaria uma psicose social? Quer dizer, todas essas crendices que temos, ele se questiona, é algo que está fora da realidade, gnomos, Deus, enfim, isso tudo está fora da realidade, mas por que isso não é encarado como uma psicose social? A problemática da transferência na psicose, acho que com certeza que a questão da transferência fica sendo extremamente problemática, e para que a psicose desencadeie, é preciso que o nome do pai esteja procurado, ou seja, jamais adivindo no lugar do grande outro, deslacando a página 584, a falta do nome do pai produz o remanejamento de significantes e significados até que se estabilize em uma metáfora delirante, ou seja, o que ele está dizendo é que a falta do nome do pai vai fazer com esses significantes e significados busque uma estabilidade na metáfora delirante, que eu acho sempre uma expressão muito interessante, metáfora delirante, porque se é delirante não pode ser metáfora, a metáfora ela comporta um jogo de palavras, uma substituição, uma certa condensação que ela não pode ser delirante, então dizer de uma metáfora delirante, eu entendo como dizer de um impossível, ou seja, um impossível que através do delirio você tenta restabelecer uma metáfora paterna que não se escreveu, isso é um impossível, mas é contudo um funcionamento do aparelho psíquico, o nome do pai é evocado ali onde ele nunca esteve, carece então de um pai, não o pai real, mas esse que pode ocupar o lugar de terceiro na relação não há a linha no eu objeto ou no ideal realidade, o nome do pai é a lei do significante que fica forcluída na psicose, há nessa configuração ternária do ético uma relação com a mãe e com o pai no imaginário da criança, aquilo que vem a pergunta, você gosta mais do papai e da mamãe, nisso se perfilam vários pais, diz Lacan, o pai humilhado, o pai onipotente, o pai bravejante, etc, a questão é que o nome do pai é um significante e é isso que fica forcluído, pouco importa esse pai se é humilhado, se é um impotente, se é isso, se é aquilo, a criança desenvolve então uma aversão ao infantilismo dos pais e eles são as verdadeiras crianças da família por mais que eles tentem esconder isso, o ponto não é como a mãe se relaciona com o pai, mas o lugar que ela dá a sua palavra, a sua autoridade, o lugar que ela reserva o nome do pai na promoção da lei, ou seja, não é o lugar que a mãe dá ao pai, mas o lugar que ela reserva ao nome do pai, ou seja, a todo momento aquilo Lacan está dizendo que não se trata do pai real, mas desse significante, o pai no lugar da lei é enquanto significante esse nome do pai, já o pai como legislador, esse pilar rígido de autoritanismo, esse homem bigodudo, esse homem que tenta se colocar como modelo dos bons costumes, esse pode produzir efeitos devastadores, esse pai que se apresenta muito total, muito rígido, ortopédico, como era o próprio pai de Sherebe, ele se torna insuficiente, na psicose de Sherebe ele se tornou justamente esse deus delirante, ou seja, o que Lacan parece mencionar aqui, que essa ideia de um pai rígido, de um pai muito autoritário, muito severo, esse excesso de pai pode mostrar uma falta, uma falta no significante do nome do pai, e se a gente for ver o pai de Sherebe, que também se chamava Daniel, ele era um médico ortopedista, educador, ele criou um instituto de ortopedia na Universidade de Leipzig, ele foi educador, reformador social, com vocação para o bem-estar e a bem-aventurança das massas, escreveu um livro chamado Lições de Bem-aventurança para a vida física do homem, ele criou hortas comunitárias em centros urbanos, até hoje conhecidos na Alemanha como Schrebergarten, ou seja, o jardim, a horta de Schreber, então quer dizer, esse pai que era todo educador, todo ortopedista, se transforma justamente nessa ausência de pai, nessa ausência do significante do nome do pai, tanto é que Schreber, quando tem o seu segundo surto, um surto mais forte e definitivo, que afastou do trabalho, ele dizia que não podia exercer aquele cargo, porque todos os outros juristas eram mais velhos que ele, com idade para ser seu pai, ele fala até de uma expressão per constri, per constri se refere aos membros do senado romano, e ao mesmo tempo que a palavra constri em francês, ela faz referência ao recruta, ao novato, então ele era o novato, o recruta, e que tinha que ser o per constri, esse pai, presidente da corte ali, então quer dizer, uma posição simbólica que exigiria dele uma inscrição simbólica do pai, justamente isso que falhou, até então na vida dele não havia tido uma falha, esse ponto falhou, e aí que ele tem esse surto mais grave, e o Lacan comenta que o próprio doutor Fleschen também não ocupa esse significante paterno, Lacan traz, por exemplo, os momentos em que o Schreiber diz esse pequeno Fleschen, Kainer Fleschen, então uma transferência delirante com o Fleschen, mas diminuindo o Fleschen, ou seja, ele não ocupava esse lugar do pai, ele era também um assassino da alma, ou seja, colocava uma transferência extremamente negativa, o próprio Deus, que o Schreiber delira, ele coloca também nessa coisa de um Deus que se deixa foder, é engraçado como aparecem alguns eufemismos no texto de Schreiber, no momento que ele diz que iria sujar o mundo inteiro, numa referência aos esfíncters, mas como vem esse eufemismo de sujar o mundo inteiro, quando na verdade ele queria dizer de um cagar, né, então, e toda ateodiceia, interessante esse termo que ela usa, ateodiceia, Schreiber mostra o Deus como uma puta, né, porque a frase é o sol, o Deus é uma puta, e Schreiber vê o sol como esse elemento mais central de Deus, né, então o sol também para o Schreiber é uma puta. Aqui tem uma coisa interessante que o sol em alemão é uma das poucas línguas, se não a única, em que o sol é do gênero feminino, de sol, né, ou seja, seria como a sol, né, não o sol, né. Bom, e ele finaliza, então, dizendo que em outro momento é que ele vai lidar com o manejo da transferência na psicose, que tratar disso aqui, do manejo da transferência na psicose, seria ir para além de Freud, e não se trata de superar o Freud, mas ir até a experiência que ele inaugurou, pois não tem uma técnica fora da experiência, isso seria tão estúpido quanto se esforçar no remo quando o barco está encalhado na areia. Bom, gente, me alonguei bastante aqui no seu texto extremamente longo, né, agradeço a paciência de vocês aí em me escutar atentamente a todo esse momento. Eu passo a palavra, então, para a nossa colega noticiária Matiasi, que é psicanalista, adjunta na Maieutica, para que faça o seu comentário, a sua questão, a sua pergunta. Boa noite a todos e todas. Primeiro, Maurício, parabéns pela apresentação, o texto realmente é desafiador, bastante longo, não só pela apresentação de hoje, mas pela proposta em si desses seminários, discutindo os textos dos escritos. e, enfim, agradeço pelo convite também, né, participar aqui contigo. Eu vou colocar algumas questões, assim, talvez agora mais para o final do texto, né, acho que comentou um pouquinho sobre algumas delas, né, na página 584, bem no início ali ele fala assim, para que a psicose se desencadeie, é preciso que o nome do pai for acluído, esteja mais adivindo no lugar do grande outro, seja ali invocado em oposição simbólica ao sujeito. Daí eu fiquei pensando aqui, isso seria no sentido, assim, de quando o sujeito é convocado a ocupar uma posição fálica e essa inscrição, não houve essa inscrição, né, pela metáfora paterna, não se escreveu, ou seja, então não há essa significação fálica, então seria nesse sentido aí que ele coloca ali, para que se desencadeie, né, uma psicose, enfim, ou talvez o surto, né, ou a crise, enfim, a página 584, bem no iniciozinho. Tá, para que a psicanálise se desencadeie, precisa de um nome do pai, ou seja, precisa de um nome do pai por sujeito, o espérito, jamais adivinem no lugar do outro, seja ali invocado em oposição simbólica ao sujeito, ok. E depois, ele segue ali, né, e aí ele fala, é a falta do nome do pai nesse lugar que, pelo furo que abre no significado, dá início à cascata de remanejamento do significante, de onde provém o desastre crescente do imaginário, até que seja alcançado o nível em que significante e significado se estabilizem, né, na metáfora delirante. E aí eu fiquei pensando, assim, muito nessa questão de metáfora delirante, né, assim como tu também fiquei dizendo metáfora delirante, né, o que que isso, que lugar que tem isso. E, bom, a gente sabe também a questão do delírio, né, como quase organizador aí pra psicose, mas eu fiquei pensando, será que há uma diferença quando ele fala metáfora delirante? E aí eu, por associação, fiquei pensando, por exemplo, no caso do Schreiber, né, será que o próprio testemunho dele nos escritos, né, entraria como como isso que fica, né, que se enlaça com o outro, porque de alguma forma ele se comunica, ele deixa o seu texto, né, será que a gente poderia pensar nisso como uma metáfora delirante ou o próprio delírio e a articulação, enfim, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim. Obrigada, senhoras e senhores. Ok, obrigado também, Ticiara. Sim, duas questões que se conectam, né, eu diria em relação à primeira, deixa eu pegar novamente aqui, que essa questão, né, quando ele diz de que a psicose se desencadeia, para que ela se desencadeia, é preciso que o nome do pai for excluído, isto é, jamais adivindo no lugar do outro, seja invocado em oposição simbólica ao sujeito, ou seja, acho que esse termo invocado em oposição, né, ou seja, ao momento que ele é invocado em oposição simbólica ao sujeito, é aí que ele aparece, ou seja, se esse simbólico for invocado, mas não em oposição, se esse nome do pai realmente se descreve, não é forcolhido, ele é invocado em posição simbólica ao sujeito, ou seja, justamente aquilo que vai permitir o sujeito se posicionar simbolicamente na vida, ocupar aí um lugar simbólico na vida, né, então, digamos assim, não desencadearia a psicose nesse sentido, né, mas uma vez que desencadeou, a metáfora delirante me parece muito mais isso que ele está dizendo aqui, de uma certa estabilização, né, ou seja, em que o significante e o significado ficam estabilizados, né, então não me parece uma coisa como uma direção da cura, embora que ele não trata disso no texto, né, da cura, ele diz que não vai tratar, vai tratar dessa questão preliminar, mas, de todo modo, a metáfora delirante como aquilo que é possível, né, para o sujeito, ele, ou Lacan está nesse texto no campo do possível, esse tratamento possível para a psicose, né, então, isso que eu marquei no início, é um tratamento e é possível, não sei se é possível também, o que é possível, né, talvez a metáfora delirante seja alguma coisa possível para o sujeito, mas esse possível não vai ser o melhor que você poderia ter, né, mas é o que é possível, né, então, de algum modo, aí o significado é o significado como aquilo que se estabiliza, né, ou seja, produzindo que essa metáfora delirante possa trazer alguma estabilidade para o sujeito, embora que isso é um pouco, no fundo, me parece que não vai trazer estabilidade, né, assim, é um processo que ele vai patinar, ele não vai, não vai ser uma saída. Se você diz que a obra, né, Schreiber, quando você pergunta, melhor dizendo, né, se a obra que Schreiber escreve, se ela teria um laço com o outro, ela produz um efeito de um laço, mas não me parece que para ele, porque veja, o que está ali, ele mesmo, não acredita como uma produção dele, no sentido de eu estou criando algo que vai ser aí objeto de estudo para os psicanalistas e tal, embora que naquele momento ele diz, olha, o que eu falo aqui é dar inveja a muitos psicólogos, mas, no fundo, no fundo, ele acredita que tudo que ele relata ali é um testemunho, é uma memória, né, uma memória de algo que se passou com ele, do qual ele foi uma testemunha disso, ele é testemunha de que existem os pássaros miraculados, os pássaros falantes, que existe a língua fundamental, ele é uma testemunha disso, né, então, não é uma obra que faz enlace com o outro nesse sentido de que agora nós vamos começar a falar a grunda espracha, ou seja, essa língua fundamental, vamos entre nós aqui bater um papo na língua fundamental, né, ou seja, não é esse laço que ele produz, ele produz, a obra dele produz um laço para nós, na medida que estamos aqui estudando a obra de Schreber e tal, mas não um laço que envolve o psicótico, né, é como se pegar também a obra do Artur Bispo do Rosário, né, ou seja, é uma obra fantástica, enquanto arte, mas o Bispo do Rosário enquanto fazia aquilo, ele tinha uma missão ali, ele tinha que naquela colcha de retalhos lá refazer o mundo, então a missão dele era essa, era refazer o mundo, não era ser um artista, não era fazer com que a sua obra chegasse até as pessoas e houvesse uma relação entre o artista e o seu público, não, não era isso, era uma questão da sua própria psicose, então, que ela faz um laço com o social, faz, ela é considerada atualmente uma obra de arte, tem toda a sua validade nesse campo, mas não, ele não trabalhou para isso, ele trabalhou para se salvar, que ele tinha que refazer esse mundo nessa colcha e justamente para ele poder ter a salvação no momento da morte, alguma coisa assim, parece que era com o Arturo Bispo do Rosário, é claro que talvez muitas vezes essa questão da arte, da psicose, talvez a resposta da tua questão não esteja nesse momento de Lacan, no momento o Schreiber, o Seminário 3, esse texto aqui dos anos 50, talvez a tua resposta está lá no Seminário 23, no Seminário sobre o São Tom em Joyce, ou seja, o que fez com que Joyce não fosse um louco, então, aí talvez estaria a tua resposta, que aí produz-se uma outra coisa, ou seja, a esse quarto nó, o nó de Joyce, esse fazer um Santo Homem, essa possibilidade de fazer um outro arranjo com isso tudo, aquilo que o próprio Jung, o Joyce tinha uma filha esquizofrênica, e o Joyce levou a filha dele para consultar com o Jung, e o Jung disse, mas meu senhor, aí nessas águas que você navega, sua filha naufraga, quer dizer, ela delira, ela psicotiza, e você navega, então, parece que teríamos que ir lá também para, porque é um outro momento, é um momento, inclusive, que Lacan vai retomar alguns textos desse momento, das falas impostas, e tal, então, seria interessante essa ponta em seminário 3 e seminário 23, enfim, esses dois momentos. Bom, gente, abrimos espaço para todos que querem contribuir com alguma questão, a Lini colocou ali no chat o informe para a presença, a Sônia agradecendo, obrigado, ou se alguém quer também abrir o microfone e está espaço aberto. Boa noite. Sim, boa noite. Maurício, um aspecto menos central do tema, mas pelo qual também passaste, que é o delírio coletivo de gestar o mundo justo, de gestar o mundo honesto. Eu perguntaria se, em certas teses, não se entenda aqui que sou contra as melhoras do mundo, mas em certas teses revolucionárias em que com certeza o mundo será melhor, o mundo será salvo, o mundo será igual, seja para a direita, seja para a esquerda, como é que tu vês a questão do delírio coletivo nisso? Eu não diria que nesses casos necessariamente há um delírio. Muitas vezes são ilusões, e aí nós temos uma fronteira, por exemplo, entre alucinação e ilusão. A alucinação está nessa relação do percepto, ou seja, tem a ver com essa percepção modificada. A ilusão não produz isso, a ilusão está presente no campo neurótico, de você se iludir, idealizar coisas, e depois aquilo não acontecer, ocorrer uma frustração, ou seja, talvez muitas dessas ideias eu diria no campo de uma ilusão. Uma ilusão que tenta encobrir a castração, tenta encobrir as diferenças, tenta encobrir que no texto sobre a agressividade dos escritos, o Lacan diz que a agressividade constitui a nossa posição de sujeito. Então, quer dizer, essa coisa da paz, a gente vê agora com a guerra da Ucrânia que está se estendendo muito mais do que se imagina, do que se imaginava, ao menos eu, assim, aí ficam esses discursos da paz e da tolerância, bom, não imaginávamos que em pleno século 21 e tal, estaremos vivendo isso, até mesmo os países da Europa que tinham abdicado das armas, tinham jogado as armas, levantado a mão para o alto, quer dizer, está todo mundo se armando novamente, ou seja, esse discurso aí de um certo modo ele não leva em conta as diferenças, não leva em conta uma certa castração, não leva em conta que a agressividade, o narcisismo, e o narcisismo é agressivo, é o que nos move, então a disputa por território, a disputa por isso aqui é meu, não é teu, isso aí vai existir até quando existir o homem. Então tem muita ilusão nisso, não que eu seja, vou fazer a mesma ressalva que você fez, não que eu seja contra a paz, não, sou a favor do bem da humanidade também, mas o fato é que não dá para cair nessa ilusão. Agora, há alucinações ou delírios em relação a isso? Eu não diria alucinações, eu diria discursos delirantes, mas, porque a alucinação ela vai tocar nessa questão da percepção e aí entra uma questão muito clínica de sujeito a sujeito que eu não sei se daí num delírio coletivo se todo mundo está realmente alucinando de uma oscilação. Tá, ainda em resposta ali ao Léo, eu estava dizendo que a primeira vez que escutei essas coisas de terra planista e tal, eu achei tão absurdo e disse, não, isso não pode ser um papo sério, assim, tipo, não, não, é tão absurdo, não, isso aí é besteira, é meia dúzia falando isso aí, e quando eu vejo, a gente vê que não, não é meia dúzia, tem adeptos, tem um congresso que reúne não sei quantas pessoas e cifras altas, então, ou seja, aí tem, me parece um discurso delirante, então, isso eu acho bem curioso mesmo, né, porque é um discurso delirante que não faz laço social, mas que reúne bastante gente, reúne, olha, então, não faz laço social no sentido de, sei lá, isso ser reconhecido, as crianças agora na escola aprenderem que é que a Terra é plana, acho que não vamos chegar nesse ponto, então, não faz esse laço social, mas que reúne bastante gente em torno disso, e que reúne. Bom, Maiana. Boa noite, Maurício, boa noite, colegas. Então, a minha questão é em relação ao saber, né, eu fiquei pensando a relação, a articulação entre o discurso psicótico e o saber, até pensando no lugar da analista, né, e na transferência, e como é que fica esse lugar, a gente pensa na escuta de um sujeito neurótico, né, na posição de suposto saber, né, e como fica, né, para esse sujeito que tem a conclusão do nome do pai, né, nesse sentido da minha questão, se puder falar um pouquinho. Obrigada. É, eu diria que o saber na psicanálise, digamos, fundamentalmente, é o saber inconsciente, né, esse saber teórico, esse saber referencial, é o saber dos livros, é o saber da teoria, isso está secundário, né, ou seja, o saber primordial, né, o saber textual, que ela vai falar, embora que o nome textual pode nos confundir, mas o saber textual é o saber inconsciente. Então, na neurose, quando falamos desse sujeito suposto saber, não é o analista é o sujeito suposto saber, não me parece que seja isso, e sim de que o sujeito suposto saber é o sujeito do inconsciente, ou seja, o sujeito inconsciente, enquanto sujeitado inconsciente, é esse que supõe saber. É uma postura em que o analista supõe um saber no sujeito e por isso mesmo o escuta. Por mais que o analisante, na sua dinâmica, supõe que o analista sabe, sabe e que espera uma palavra do analista reveladora e tal, por mais que tenha toda essa questão imaginária simbólica aí, no fundo, a posição do analista é de ser um ignorante e de supor um saber no sujeito. na neurose, o analisante supõe um saber no analista, na psicose não, na psicose o psicótico tem certeza daquilo que fala, ele não vai levantar uma questão e direcioná-la, endereçá-la para o analista, para que o analista responda, diga algo, mas isso na ótica do paciente, para não chamar o psicótico também de analisante, mas na ótica do analista não muda, se o analista supõe um saber no sujeito neurótico por isso escuta, na psicose me parece a mesma coisa, se focarmos no analista, porque o analista também na psicose vai supor que esse saber inconsciente está onde? Está no próprio sujeito, por isso mesmo Freud foi ler Schreber, uma leitura que eu acho por exemplo cansativa, eu me admiro como Freud e Lacan e até esses outros psicanalistas da Macaulhia e tal, como leram arduamente Schreber, para mim é uma leitura que é cansativa, é uma coisa lenga-lenga, parece que não faz o laço social, mas talvez eles tiveram uma posição de analista que eu na leitura não estou tendo, do que? De escutar o que o psicótico diz, tipo, vamos dar a palavra ao próprio psicótico, é ele que vai trazer para nós esse saber inconsciente da psicose, então, o que sabemos da psicose não é através de Lacan ou de Freud, é de Schreber, entre outros, mas se sabemos disso é porque supomos um saber inconsciente nele, nessa obra que ele deixou, e que a cada vez está sendo reeditada, republicada, enfim, é um clássico já, então, nesse sentido, me parece que na clínica tomamos essa posição também, de supor esse saber no sujeito, e por isso escutá-lo, mesmo que nossa intervenção na psicose seja diferente da penaleurose, mesmo que não haja uma intervenção, que sejamos apenas testemunhas disso, digamos, apenas secretários desse imaginário, é, isso produz um efeito, tem um lugar de escuta aí, nesse sentido, então, isso me parece interessante. Então, tá, gente, peço desculpas um pouco por uma apresentação alongada, em outros momentos que tivemos um texto longo, dividimos em duas vezes, nessa vez tentamos fazer numa pegada só, mas, enfim, realmente mais cansativo para quem escuta. Agradeço verdadeiramente a presença e a escuta de vocês aqui, em especial a Ticiara, né, a sua participação aí com as questões e a todos, né, que estão envolvidos nessa atividade aí, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.